Olá, seja bem-vindo ao Café com TV, o nosso encontro semanal. E no programa de hoje nós vamos mostrar o que vem sendo feito para o escoamento da produção agrícola durante a pandemia. E veja também. Ministra da Agricultura fala sobre ações que estão sendo feitas para garantir o funcionamento do agronegócio em tempos de crise. Em tempos de pandemia, veja quais são os cuidados no momento da colheita. Colômbia divulga que houve queda na produção do café produzido no país. Anuário do Café 2020 é divulgado com informações que analisam o desempenho da nossa cafeicultura. E Minasul inaugura a nova loja que já está em funcionamento em Varginha. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje falando sobre o escoamento da produção agrícola durante a pandemia do novo coronavírus. Uma das preocupações é se os alimentos estão chegando à mesa do consumidor. O levantamento considera os decretos de diferentes prefeituras de Minas para o escoamento da produção no campo. Verificamos decretos com cerceamento do escoamento da produção. Atuamos diretamente nesses municípios a fim de garantir o escoamento dessa produção. Especialmente para as cadeias de aves e suínos e também a pecuária de leite. Um outro ponto importante da nossa ação direta junto à Secretaria de Agricultura e ao Comitê Extraordinário Covid-19 foi no sentido de retorno das feiras livres, que é um canal de comercialização bastante importante para os produtores rurais. O estudo é feito em vários setores do agronegócio e avalia também as medidas emergenciais que foram tomadas para garantir a circulação da produção agrícola. Além disso, avaliou ainda as medidas sanitárias para que os produtores cumpram as normas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde. A produção não para e tudo está sendo destinado a centrais de abastecimento, supermercados, redes varejistas e as feiras livres e também para as agroindústrias, laticínios e cooperativas. É muito importante que você, consumidor, mantenha a demanda pelos produtos, comprando também diretamente do produtor rural. Continuamos com as ações de orientações aos produtores e contamos também com sua colaboração. A ministra da Agricultura voltou a falar sobre as ações que estão sendo feitas para garantir o funcionamento do agronegócio em tempos de crise. Nas redes sociais, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, voltou a falar sobre a missão do agronegócio em tempos de pandemia, evitar o desabastecimento e ainda fazer a distribuição da produção no campo, com todas as medidas necessárias. Nós montamos, desde o início, um comitê de acompanhamento da crise, que agora se transformou num comitê de crise. Nós abrimos vários canais para conversar com as associações, conversar, enfim, com todos aqueles que tinham dúvidas ou que precisavam de uma ajuda do ministério, de alguma mudança, de alguma norma, enfim, para a gente poder superar esse momento e o diálogo, ele é fundamental. Ela destacou que, nesse momento, a informação é fundamental para combater a pandemia. Foi elaborada uma cartilha que orienta os produtores sobre como manter a atividade. Outras ações foram feitas para garantir o abastecimento. O Ministério da Agricultura trabalhou muito, em conjunto com a Casa Civil, sobre o que era serviço essencial e a agricultura, neste momento, é serviço essencial. Daí saiu uma lei, depois uma medida provisória, depois um decreto do presidente e uma portaria do Ministério da Agricultura, colocando à disposição de todos o que era serviço essencial. Além disso, foi realizado um encontro com ministros do Emissério Sul, como Paraguai, Chile, Argentina e Peru, para discutir o trânsito de mercadorias sem a contaminação. Você tirando o alimento de dentro da propriedade, passando por todos os elos aí da cadeia, fazendo com que ele esteja na gôndola do supermercado, com certeza nós estamos ajudando o nosso país a vencer essa etapa difícil do coronavírus. Após a reunião com o Conselho Monetário Nacional, a ministra da Agricultura ainda anunciou a prorrogação do pagamento de dívidas dos produtores rurais. A notícia foi publicada nas redes sociais de Tereza Cristina. Todos os financiamentos vencidos de janeiro de 2020 até 14 de agosto de 2020 poderão ser prorrogados, tanto o custeio quanto os investimentos. Procurem as suas instituições onde vocês tomaram esses financiamentos, aqueles que queiram prorrogar, para que suas dívidas possam ser prorrogadas. Ela ainda destacou que houve a liberação de recursos para a agricultura familiar. Leite, flores, pescados, então vocês também, hortifruti, podem procurar o banco que tem um financiamento específico para aqueles que tem Pronaf e para aqueles que tem Pronamb. E que queiram ter 20 mil reais no Pronaf para as suas despesas do dia a dia até o próximo custeio, o próximo plantio. Veja agora a palavra do especialista. Lúcio Caldeira, é com você. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A Secretaria de Comércio Exterior, que é vinculada ao Ministério da Economia, divulgou os dados de exportação do Brasil referentes ao mês de março. O Brasil exportou 3,04 milhões de sacas em março. Isso representou uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E um aumento de 8% em relação a fevereiro. No acumulado do primeiro trimestre, as exportações são menores. Cerca de 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas nós precisamos lembrar que no ano passado o Brasil teve exportação recorde. Aí o café verde em torno de 37 milhões de sacas. Portanto, a gente pode afirmar que, pelo menos por enquanto, essa questão do coronavírus não afetou os embarques, as exportações do café brasileiro até o momento. A gente vai trazendo maiores informações sobre essas e outras notícias do café na medida em que elas forem acontecendo. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. A Colômbia divulgou que houve queda na produção de café no país. A gente traz agora esses números. A queda na produção de café na Colômbia é de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. Em março, foram produzidas 806 mil sacas de 60 quilos, contra 914 sacas em 2019. O país registra ainda que as exportações de café caíram 21% na Colômbia. Vale lembrar que o café colombiano teve, em 2019, aumento na produção total de café. Foram cerca de 9% de alta. Isso por conta das condições favoráveis no cultivo. Depois do intervalo, as informações do anuário do café. E também as dicas do quadro Cuidando do Cafézal. A gente volta já. O anuário do café 2020 foi divulgado com informações que analisam o desempenho da nossa cafeicultura. O anuário do café 2020 trouxe projeção para o agronegócio. Até 2030, o crescimento médio anual da bebida deve ser de 2%. A demanda de café, daqui a 10 anos, deve chegar a 210 milhões de sacas. Com isso, a expectativa é que o Brasil vai ter que subir a produção do grão para pelo menos 70 milhões de sacas por ano. O que demonstra que o país deverá realizar mais investimentos em pesquisa e transferência de novas tecnologias. Outro ponto do anuário é a bienalidade negativa, que foi o principal responsável pela diminuição da produção brasileira em comparação com a safra de 2018. Houve ainda elevação na exportação brasileira de cafés especiais. Em 2019, o crescimento foi de 23,4% se comparado a 2018. Volume que representou 18,6% de toda a exportação da cultura. A Minasul inaugurou uma nova loja que está em funcionamento em Varginha. A nossa equipe foi até lá conferir. O novo espaço da Minasul fica próximo à MGC 491, fácil acesso para os produtores que vêm das várias cidades da região. A área total de 140 mil metros quadrados impressiona. Só de loja são 6 mil metros quadrados, o dobro do tamanho da loja anterior. A Minasul é uma cooperativa que se renova todos os dias. E entre essa filosofia, o que nós estamos fazendo? A transferência de toda a parte comercial de loja para esse recinto novo. Aqui nós temos uma área muito maior, muito mais ampla, onde nós vamos conseguir atender melhor os cooperados, fazer uma logística melhor de todo o processo que nós temos. São 17 mil itens entre defensivos, fertilizantes, itens para veterinária e peças em geral. Para esse cooperado de Carmo da Cachoeira, a nova loja traz ainda mais conforto ao produtor. Sim, já está num lugar estratégico, ampla para todos os cafeicultores que vêm de outras regiões também. E tem o espaço também, que todas as máquinas estão aqui. O produtor, quando vai comprar a máquina, ele quer ver a máquina que ele está comprando. Isso facilita muito. E o espaço de logística, de armazenamento, de ter mais variedade de outros produtos, para atender o produtor no tempo certo e na hora certa. Aqui na nova loja da Minasul, o cliente tem que se atentar também às regras exigidas pela Organização Mundial da Saúde devido à pandemia da Covid-19. Vocês podem reparar que eles estão respeitando um limite de pelo menos um metro entre um cliente e outro, tudo para maior segurança. E antes de cada cliente entrar na loja, eles precisam usar um álcool em gel para mais segurança e conforto do cooperado e também de quem trabalha aqui na loja. Esse é um fato importantíssimo, porque nós temos que continuar trabalhando porque fazemos parte da produção da cadeia alimentar, ou seja, da produção de alimentos. E todo o processo de atendimento na loja está sendo feito com os devidos cuidados, dentro das exigências da saúde. Esse cooperado, que tem propriedades em Varginha e Campanha, também aprovou o novo espaço. Então fica bem melhor para o cooperado, porque principalmente agora, nessa época do coronavírus, a gente tem um espaço maior para poder a gente trabalhar aqui na loja. O espaço ali para a gente pegar as mercadorias também ficou bem melhor. Outra novidade dentro da Minasul é a concessionária dos tratores Maíndra. O espaço amplo oferece mais facilidade ao produtor, que confere de perto os produtos da marca, que é referência no agronegócio. A Maíndra concessionária, na outra loja, nós estávamos trabalhando junto. Aqui não, aqui nós estamos separando. Ou seja, hoje nós temos uma concessionária separada, com atendimento exclusivo, atendimento personalizado, com todos os tratores, demonstrações. Então, tudo separado dessa loja. Então, é uma concessionária dentro do pátio da Minasul. Até o final do ano, toda a estrutura de armazém e setor administrativo também estarão no novo local do bairro industrial JK. Enquanto o mundo vive momentos de incertezas por conta da Covid-19, a agricultura não para e mudanças como essas só agregam ainda mais valor ao setor. O acesso aqui é melhor, a movimentação interna é muito melhor, é mais favorável, é mais seguro e mais tranquilo para o produtor. Ficou tudo um lugar só. Isso ajuda muito a gente que o tempo para nós é aliado nosso, é muito aliado. Acompanhe agora as dicas do quadro Cuidando do Cafezal com Cláudio Flores. Olá! Hoje o quadro Cuidando do Cafezal vai falar sobre a foma, uma das principais doenças que causam a seca de ponteira. Nós estamos em Campos Gerais, na região de Capoeira Limpa, numa lavoura de Mundo Novo. Eu estou aqui com o PC, engenheiro agrônomo e consultor da GEAGO. PC, qual é a sua avaliação neste momento, há poucos dias da colheita? Cláudio, a gente observa aqui um alto índice de cercosporiose, tanto no grão como na folha e ramo também. E já alguma pinta de ferrugem, né? E um pouco já de seca de ponteira, possivelmente acosanado pela foma. Então é uma lavoura que precisa fazer um folhear para evitar alguma perda aqui. Qual que é a sua recomendação então? Então Cláudio, aqui para a gente controlar a cercosporiose e a foma, a gente vai trabalhar com o Priori Top 400 ml por hectare. Para a ferrugem, a gente vai colocar 750 ml de Auto 100. Agora a gente vai adicionar também aqui uns folhares da Compass, que é o Profol Produtividade, 2,5 kg, 1 litro aqui de Concorde, que é um aminoácido, mais 500 gramas do Kellos Cooper. Vamos adicionar também aqui um produto que chama Translock, 2,5 kg, para fazer o quê? Esse enchimento desses grãos aqui, proporcionando assim o maior peso desses grãos, entendeu? PC, o que a cercosporiose pode causar na planta nesse momento? Aqui o principal dano é uma queda prematura de frutos. A gente já observa aqui um pouco já de queda. Então, o que vai acontecer? Esses frutos já alesados, parte deles já vão para o chão, entendeu? E com o tempo esses grãos vão se estragar no chão, então prejudicando a bebida do café. PC, como que o produtor pode fazer para entrar em contato com a Geagra? Então, a Geagra, ela possui 10 unidades de atendimento. Então, ele procurar ou algum dos nossos agrônomos, indo na lavoura, né? Identificando as doenças, né? E fazendo a melhor recomendação dos produtos e doses. Lembrando que temos que trabalhar com produtos de altíssima qualidade para a gente ter realmente um bom controle das doenças agora. PC, ainda dá tempo de trocar café por produtos? Dá sim, Cláudio. O produtor é bom já fazer o planejamento agrícola dele, o que ele vai gastar de defensivos, né? Defensivos agrícolas. E essa troca, ela supervaloriza o café do produtor. Então, é bem vantajoso para o produtor. E o produtor já tem esses produtos disponíveis na fazenda para usar a hora que for necessário. PC, muito obrigado pelas dicas. Este foi o quadro Cuidando do Cafézal. Semana que vem tem mais. A seguir, a importância do mapeamento da qualidade de cafés e as informações sobre as exportações do grau. É daqui a pouco. Para um café de qualidade, o cafeicultor tem que tomar alguns cuidados no momento da colheita. E não é só isso. Veja no Giro de Notícias. A empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais divulgou informações sobre o mapeamento da qualidade de cafés, como fazer o preparo adequado. Entre as dicas, os frutos para a mostragem devem ser colhidos no início, meio e fim das ruas que compõem o talhão, incluindo o topo e a baixada. A coleta deve ser realizada nos dois lados da planta, devido à exposição ao sol e nos terços superior, médio e inferior. Para avaliação da qualidade, são necessários cerca de 7 litros de frutos cereja, independente do processamento aplicado. Outro item importante é que em todas as etapas, as amostras sejam identificadas para que não haja risco de misturas. Interessados em operar os recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeira, o FUNCAFE, na safra 2020-2021, devem manifestar interesse até o dia 22 de abril. Isso vale para as instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural. No total, serão distribuídos R$ 5,71 bilhões. E o Brasil exportou no último mês de março R$ 3,41 milhões de sacas de cafés. Houve uma queda de 5,1% em relação ao mesmo período de 2019. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, o volume exportado pelo Brasil caiu 8,1%. Isso levando em consideração o ano de 2019. A saca de 60 quilos do café tipo 6, Bebida Dura, abriu a semana cotada a R$ 569,00. E encerrou na sexta-feira, valendo R$ 564,00. Queda de R$ 5,00 na semana. Já o café tipo 7, Bebida Dura, que foi negociado na segunda-feira a R$ 546,00, encerrou na quinta-feira, antes do feriado, valendo R$ 543,00. Queda de R$ 3,00 na semana. O café tipo 7, Bebida Riada, teve queda de R$ 2,00. Passou de R$ 508,00 para R$ 506,00. E o café tipo 7, Bebida Rio, teve a maior queda da semana. Na segunda-feira, foi negociada R$ 386,00 e encerrou na quinta-feira, valendo R$ 378,00. Na BMF, com vencimento para setembro, o café teve alta de R$ 0,70 de dólar. E encerrou a semana, sendo negociada a R$ 132,90. E veja agora mais notícias do agronegócio. Uma cartilha preparada pela FAENG foi publicada na internet e trouxe dicas importantes para o produtor rural nesse momento de pandemia do coronavírus. Entre os destaques, caminhões, ônibus e vans devem circular o mínimo possível dentro da propriedade rural. O número de pessoas transportadas deve ser a metade da capacidade do veículo. Evitar aglomeração dentro de escritórios. Implementos de uso individual para o trabalho, como enxadas, caixas plásticas e utensílios para realizar a colheita devem ser higienizados antes e após a utilização. É necessário disponibilizar também água e sabão para os colaboradores. É recomendado ainda utilizar produtos desinfetantes veiculados em água para fazer a limpeza de pátios e também construções abertas com grande circulação de pessoas. Vamos acompanhar agora as dicas do quadro Animais no Campo com o veterinário Camilo Canella. Animais no Campo. Oferecimento Unicor. Realizando sonhos. Formando conquistas. Olá. Fui visitar uma propriedade onde o produtor me relatou que a sua bezerra de 20 dias mais ou menos de vida estava urinando pelo umbigo. Fui lá, examinei e verifiquei que é persistência do úrico. O úrico é um pequeno canal que passa pelo umbigo ali, com os vasos e tudo pelo umbigo, eliminando a urina fetal. A hora que a bezerra ou o bezerro nasce, normalmente esse canal se fecha. Se ele continuar aberto, aí vai ter esse chamado de persistência de úrico. Ele vai ficar urinando ali. Você tem que chamar logo o médico veterinário para examinar e verificar se é. Porque o tratamento é cirúrgico. Tem que abrir a barriga, ligar esse úrico aí, o canalzinho, e fechar e o animal volta ao normal, a urinar normalmente. O mais importante é você fazer a prevenção para evitar que esse canal não se feche. Que é curar o umbigo com iodo a 10% logo nas primeiras horas de vida para ele secar o mais rápido possível. Mas mesmo assim, pode acontecer do animal vir a ter essa persistência aí do úrico. Então, se você tem um bezerro ou um bezerro urinando pelo umbigo, chame logo o médico veterinário para ele solucionar o problema e o animal viver normalmente. É isso aí. Até a próxima. Animais no Campo. Oferecimento Unicor. Realizando sonhos. Formando conquistas. O programa de hoje fica por aqui, mas você pode conferir todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho